Fala pessoal, estamos chegando aqui em Careiro Iniciando mais uma viagem pela BR319 Aqui é Joel Silva Aqui é a moto Fiquem de olho no canal que mais tarde terá mais vídeos Amanhã terá mais vídeos, ok? Deixe seu like, compartilhe esse vídeo Comente, ok? Aí pessoal, damos uma paradinha aqui num ponto de ônibus Bem ali na entrada de Manacri Olha a chuva, tem que ter Olha o tempo Estamos perto ainda de Careiro Castanho Mas aí pra não se molhar A gente resolveu dar uma parada, tá? Daqui a pouco quando parar um pouco mais a chuva A gente vai continuar a viagem Ok? Eu já peço pra você deixar o seu like Deixar o seu comentário Se não é inscrito, se inscrever Aí pessoal Já parou a chuva Chega, tá branco Tá branco pra ali Aí aqui eu e meu parceiro Joel Silva BR319, ok? Positivo e operar Então vamos por cá Isso aí Bora lá pessoal Da continuidade A nossa viagem Aí pessoal O Joel Silva acabou de ir embora Acabou de me deixar Ah não Lá vem ele eu acho Ó, dá uma volta Vem Vamos lá Pegar a mochila A gente já tinha subido na moto Por isso que foi embora Olha só gente Como que é pra subir aqui É só um reguinho aqui pra me sentar Olha o meu sapato E é isso aí E é isso aí Davamos nós Ah, eu vou assim É Perdeu 2019 Não, não Tô muito torto aqui É isso aí É isso aí pessoal Acompanha o nosso canal Já deixa o seu like Deixa o seu comentário Compartilhe E se não é inscrito Se inscreva E quem puder estar nos ajudando No Pix Tá aqui o meu Pix Tá, ok? E quem também quiser mais informações Sobre a BR319 É só entrar em contato Aqui, ó Contatinho WhatsApp, tá bom? É isso aí Muito obrigada a todos Que chegaram até aqui E ação desse mundo aaniste data E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí